Pessoal, bem-vindos ao canal do Martins. Eu vou estar gravando o primeiro samba gravado pelo cartão. Feliz sorte. Primeira gravação. Que feliz sorte. Que feliz sorte. Vai com meu coração. Para resistir esta paixão é forte. Se não passava. Mas maior estou. Pela ingratidão. E me fez dolor. Passas por meio. Rindo, cantando. Me dá-se como sombra. Arrastando sapato. Me debochando idades para as outras. É só pra moer. Em amar não. Acho prazer. Que feliz sorte. Que feliz sorte. Vai com meu coração. Para resistir esta paixão é forte. Se não passava. As maiores todas. Pela ingratidão. Que me fez dolor.